Quando devassa a rua Patagônia Penha, cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, Brasil. Aceite o bom convite pra você andar com Deus, aceite o bom convite pra você andar com Deus, aceite o bom convite pra você andar com Deus, aceite o bom convite pra você andar com Deus. Não seja um legalista, crítico fariseu, pois até a morte Jesus Cristo já venceu, com a palavra certa, contra o inimigo seu, aceite o bom convite pra você andar com Deus, na fase atual, violência brutal, guerra e sangue no jornal, TV e moral, existe outro caminho, paz e amor bem natural, aceite este convite pra você andar com Deus, aceite o bom convite pra você andar com Deus. Aceite o bom convite pra você andar com Deus, aceite o bom convite pra você andar com Deus, aceite o bom convite pra você andar com Deus. Sem pobreza de pedinte é o Deus da natureza, que abençoa cada ouvinte com saúde e beleza. Ar, água, flor, fruto, amor, Deus é luz e riqueza do mundo, Deus é luz e riqueza do mundo, por isso então aceite, aceite o bom convite pra você andar com Deus. Pratique esporte, pratique esporte, diga eu sou forte, proteja a vida de leste a oeste, plantando árvores do sul ao norte, com honestidade dentro do seu verde lote. Deus é o Deus da natureza, que abençoa cada ouvinte com saúde e beleza. Aguar, água, ar, flor, fruto, amor profundo, Deus é luz e riqueza do mundo, aceite o bom convite pra você andar com Deus.